Oi, bebês! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, eu tô aqui pra trazer mais um vídeo científico pra vocês. Então, mais ou menos umas duas semanas atrás, teve uma publicação no grupo da UF, que é o UF Niterói, que tá dando repercussão até hoje. No caso, eu não achei a publicação original, mas era basicamente um post. Uma mulher que postou uma foto de dois caramujos em um dos blocos do Gragotá, com a seguinte legenda. Dizendo que era um absurdo ter aqueles animais ali, porque eles são venenosos, venenosos em capsulog, bem grande, venenosos, e que podem trazer muitas doenças. E a partir disso, o pessoal da Biologia foi lá dar o... Comentar sobre o assunto, não só o pessoal da Biologia, como todo o pessoal da UF, né, que pareceu brotar, gente, assim, pra falar do assunto, e etc. Mas o que mais chamou a atenção foi o fato dela falar que os caramujos em si são venenosos. Então, eu decidi vir trazer esse vídeo pra vocês pra desmistificar um pouco os caramujos e falar sobre. Então, vamos lá. Os caramujos africanos, que no fato foi o que ela fez a publicação, na verdade, se a gente parar pra analisar disso de certo modo, eles não são, de verdade, caramujos. Porque a definição que a gente tem de caramujos na Biologia é que são moluscos de água doce. E o nosso caramujo africano, caramujo africano, ele é um molusco terrestre. E pra molusco terrestre, nós não chamamos caramujos, chamamos de caracol. Ou seja, seria o caracol gigante africano. Mas, enfim, debatendo a minha clatura não é o ponto desse vídeo, foi só um dia de curiosidade. É um molusco. Ele é hemafrodita. O que isso quer dizer? Que ele tem tanto a genitália masculina quanto a genitália feminina. E que isso facilita bastante a reprodução, porque ele não precisa achar um parceiro pra se reproduzir, né? Ele mesmo pode se autofecundar e dessa autofecundação a cultura pode vir até 200 horas. Então isso é um grande viés pra reprodução desse animal no ambiente. Outra curiosidade é que o caramujo africano é uma espécie exótica invasora. O que isso quer dizer? Ele é uma espécie exótica, ou seja, ele não é nativo, ele não é brasileiro. Como o próprio nome já diz, ele é africano. Ele foi introduzido no Brasil na década de 80 pra fins de alimentação. Ele vinha a ser uma substituição do prato escargot. Também é um molusco e que em vez de fazer com o molusco tradicional, que é do gênero hélix, eu vou tentar botar uma foto deles aqui, eles tentaram introduzir o cultivo do caramujo africano aqui. Mas não deu certo. E como não deu certo, muitos desses cultivos de caramujos foram abandonados. Vários indivíduos desses caramujos fugiram. Aí, com essa facilidade de se proliferar, eles rapidamente se tornaram espécies invasoras. E o que seria essa parte das espécies invasoras? É quando a espécie exótica, que não é nativa, né, que veio de outro lugar, ela acaba apresentando uma concorrência pras espécies nativas. E essa concorrência pode ser pra habitat, pra alimentação, pode estar suprimindo populações nativas e isso que quer dizer espécie exótica invasora. Como foi dito na publicação original, os caramujos não são venenosos. Eles não apresentam qualquer tipo de toxina que seja fatal ou letal para humanos ou qualquer outro animal. Eles não são venenosos. Não são venenosos. E o grande ponto dessa publicação, que gerou todo o fuzoe lá, foi quando as pessoas falaram das doenças que o caramujo africano pode trazer e que era perigoso você manter esses animais ali de contato direto com as pessoas. Porque várias pessoas passam pelos blocos do Gragotai e tem um contato com esses caramujos. Uma é a meningite eosinofílica, que é causada pelo parasita, que ele é um parasita, principalmente de pulmão de rato. E o que acontece? Esses gastrópodes têm hábitos alimentares diversos. Eles se alimentam de plantas, etc. E podem também se alimentar de cocô de rato. Ou seja, ele pode ser eliminado também nas fezes do rato. Quando ele é eliminado nas fezes do rato, esse caramujo, ele vai lá e consome essa espécie do rato, ele pode acabar abrigando esse parasita. Vai se tornar um hospedeiro para esse parasita. E dentro do hospedeiro, que é o caramujo, ele se desenvolve, etc. E pode acabar sendo eliminado pela mucosa, que ele deixa quando ele se locomove, etc. E segundo o site da Fiocruz, não tem registros dessa meningite no Brasil. Apesar de já ter casos dela na Austrália, em Íras do Pacífico, etc. A segunda zoonose que pode ser transmitida pelo caramujo, é a angiostrongilíase abdominal. A gente vai ter que fazer uma pausa, porque é complicado de falar. Causada pelo parasita do mesmo gênero do anterior. O angiostrongilíase, só que dessa vez ele é costarriquenses. E esse parasita, ele não faz hospedeiro o caramujo africano. Ou seja, essa doença não é transmitida pelo caramujo africano, mas é transmitida por outros caramujos. Essa segunda doença é a que pode acabar sendo letal, porque pode causar perfuração do abdômen. E essa doença não é transmitida pelo caramujo africano, mas é transmitida por caramujos nativos. através de consumo desses animais crus ou mal cozidos, mal preparados. O principal ponto desse vídeo foi apresentar esses principais problemas que esses caramujos levam à culpa por causar. E essa falta de informação leva as pessoas a sempre matarem, a sempre tacarem fogo, quebrarem, sempre que veem esses animais. Eles também são associados com pragas, porque eles destroem plantação, porque eles se alimentam das folhas, etc. Podem levar a riscos na biodiversidade, por serem uma espécie exótica invasora. E até certo tempo você não tinha um controle desses animais, porque eles são espécies exóticas invasoras. E uma das características dessas espécies exóticas invasoras é a falta de predadores. Mas quando eu estava pesquisando para fazer esse vídeo, eu achei dois estudos de controle de população de caramujos através de gambás. Gambás, sabe aquele massupial que parece um rato que muita gente mata para comer? Então, eles fazem, eles controlam a população de caramujos. E não só de caramujos, porque eles também se alimentam de escorpiões, aranhas, etc. Outros bichos que muitas pessoas veem como pragas, etc. A ponta de curiosidade eu vou trazer, né? Que eles também ajudam na conservação. Então, não matem esses bichinhos, esses massupiais fofos. Infelizmente, a saúde pública não tem planos para tratar desses caramujos, né? A população, desde sempre, é ensinada a atacar sal, atacar fogo, acaba matando os animais, né? Eu sou contra isso, mas mesmo sendo contra, eu não tenho uma proposta efetiva sobre o que fazer com eles. Então, eu, por mim, eu não mato. Eu deixo onde está, né? Mas, para certas pessoas que vivem de uma infestação, por exemplo, Pessoas que vivem de plantio e etc, eu não posso dizer isso, porque Esse plantio pode ser a única fonte de renda da família da pessoa Que está sendo acabada por causa dos caramujos. Eu não posso dizer simplesmente assim, ah, não mata. Porque não sou eu que vou estar vivendo daquilo, né? Então, a princípio, não tem uma saída Um ecologicamente correto, né? Sobre o controle dos caramujos, né? Além do fato dos cambais. Valerias, esse foi um vídeo informativo sobre algo que aconteceu Nessas duas semanas que me chamou bastante atenção E o que está trazendo para vocês de modo a divulgar, de certo fato Toda essa questão de doença e etc dos caramujos africanos E eu espero que vocês tenham gostado Que tenha ficado claro para vocês sobre o que se trata o assunto Se vocês gostarem, deixem um like, por favor Comentem outros tipos de vídeo que vocês querem ver aqui no canal Se inscrevam, compartilhem E beijos, 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 esqueces